É o berimbau do Jimmy? Fica, Marcelo! Quem é um homem de bem Não trai o amor que lhe quer seu bem Quem diz muito que vai, não vai Assim como não vai, não vem Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom Não cai, mas se um dia ele cai Cai bem Gol, 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 gol Gol, 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 gol Quem é um homem de bem Não trai o amor que lhe quer seu bem Quem diz muito que vai, não vai Assim como não vai, não vem Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom Não cai, mas se um dia ele cai Cai bem Gol, 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 gol Gol, 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 gol Capoeira me mandou Dizer que já chegou, chegou para lutar Pirimbau me confirmou Vai ter brigar de amor, princesa camarada Caboeira me mandou Dizer que já chegou, chegou para lutar Pirimbau me confirmou Vai ter brigar de amor, princesa camarada Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Go, 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 go Go, go, go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go